Olá pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, porque sempre tem novidades. Hoje trago para vocês, tilápia frita no azeite. Peguei 1 kg de tilápia, temperei com 1 limão, 4 dentes de alho, 1 punhadinho de salsinha e 1 colher rasa de sal. Mas vocês podem também usar, em vez da salsinha, coentro. É a gosto. Então agora vamos preparar. Aqui no fogão, peguei uma panelinha e vou colocar azeite. Mas vocês podem também fazer em uma frigideira. Vou botar uma quantidade de azeite aqui. Não muito, mas também não pode ser muito pouco. Vocês veem aqui. Agora vou ligar o fogo. Esperar que se quede um pouco. Botei o fogo, ele é muito forte, para não queimar também o azeite. O azeite já está quente, agora vamos colocar a nossa tilápia. A tilápia é imposta, pessoal. Vocês vão no mercado e já vendem, às vezes vêm congeladas já no quebra de saquinho. Vou colocar dois pedacinhos. O azeite já fritou de um lado, então agora vamos virar. O azeite está encurrado. O azeite também está no lado de baixo. Agora dá uma tilápia. Já fritou e está bem douradinha. Agora vou tirar e colocar em um prato. Não precisa colocar papel no prato para escorrer o óleo, porque aqui é azeite. Basta você segurar um pouquinho aqui, que ela seca. Por aqui no prato. Por outro também. Por aqui. Agora pega um limãozinho, que vocês façam isso. Para realçar o sabor. Pega um pedacinho aqui, pessoal. Experimentar. Muito bom. Uma delícia. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Dá um joinha. Compartilhe. Toque o sino. Para ver as novidades. Vê minhas músicas, porque sou compositor. Obrigado. E até lá. Tchau. Tchau.